Um imenso salão, alto e rotundo, de caveiras iguais, ossos sem dono, perpétua habitação de eterno sono, que tem proteto o céu, por base o mundo, bem no meio, em silêncio, o mais profundo, se levanta da morte o fatal trono. Ceptros sem rei, arados sem colono, são os degraus do sol e o furibundo. Lanças, arneses pelo chão, quebrados, murchas grinaldas, báculos partidos, liras de vates, pastoris cajados, algemas, ferros e brasões lucidos, no terrível salão são misturados, no palácio da morte confundidos. Lanças, arneses pelo chão, quebrados, murchas grinaldas, báculos partidos. Lanças, arneses pelo chão, quebrados, murchas grinaldas, báculos partidos. O que é isso?